Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Paulo Motores. Espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como que é feito o procedimento de regulagem de válvulas do motor 4 cilindros do Opala. Lembrando que esse procedimento serve tanto para o 4 quanto para o motor 6 cilindros do Opala. Existe um vazamento também nesse carro na guarnição da tampa de válvulas aí que é muito comum acontecer esse vazamento, ele é crônico. Eu vou mostrar como que a gente vai sanar esse vazamento e alguns procedimentos e alguns macetes para evitar que aconteça esse vazamento, beleza? Então no vídeo de hoje vamos ver como que é feito o procedimento de regulagem de válvulas e resolver o problema de vazamento. Vamos lá, vem com a gente, vamos ver como que isso daí funciona. Bom pessoal, então esse aí é o motor 4 cilindros do Opala, tá? É um motor 2.5 litros. Vamos começar aí o procedimento de desmontagem para a gente ter acesso a tampa de válvulas, fazer a regulagem de válvulas e sanar também o vazamento. Aqui não vai dar para ver direito, mas assim que a gente tirar a tampa aqui do carburador eu vou conseguir mostrar para vocês o vazamento, que está vazando bastante, tá? Como eu disse é bem crônico acontecer vazamento nessas tampas de válvulas porque ela tem poucos pontos de fixação. E utiliza-se também um sistema um pouco antigo, tá? Que é junta de cortiço. Porém, tem alguns macetes aí que o pessoal descobriu, eu vou estar apresentando para vocês como fazer isso aqui de uma forma para evitar vazamentos, tá bom? Vamos lá, vamos começar o processo de desmontagem aqui, aí eu vou mostrando tudo para vocês. Para iniciar a desmontagem, para a gente ter acesso aqui a tampa de válvulas, no caso do Opala 4 ou 6 cilindros, é bem parecido, tá? Vamos precisar tirar a tampa do carburador, onde é que fica o filtro, né? Somente aqui a gente vai ter acesso aqui aos outros parafusos aqui do lado. Nesse caso aqui a tampa já está solta, eu só vou tirar aqui e já volto aí para vocês. Bom pessoal, retirado o filtro aqui, a tampa do filtro, a gente vai ter acesso a esses parafusos aqui da tampa de válvulas. Normalmente, como os motores da GM trabalham em polegadas, normalmente os parafusos são 11. Eu olhei e esse aqui é 10 porque já foi trocado, né? Mas os outros parafusos foram 11. Qual que é o procedimento? Retirar esses três parafusos aqui e lá do outro lado retirar mais dois. A gente vai conseguir sacar a tampa. Vamos tirar então. Bom pessoal, o vazamento então, ele está acontecendo mais forte aqui nesse ponto, tá? Literalmente, não está vazando, está escorrendo óleo, tá? Olha só isso daqui pessoal, a quantidade de óleo que tem ali, ó. Então está vazando bastante óleo aí nessa região. Olha só a quantidade de óleo que está vazando então nessa região. Então a gente vai remover a tampa. Vamos ver se não tem pena e eu vou mostrar para vocês algumas dicas aí para evitar esse tipo de vazamento. Beleza? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Bom pessoal, tampa de válvulas devidamente limpa, tá? Foi aplicado óleo diesel pra tirar o restante de óleo que tinha. Logo após foi batido um jato d'água, passado uma camada de intercape pra remover todas as sujeiras, tá? A tampa tá devidamente limpa por dentro e por fora, tá? Essas marcas aí são da idade mesmo. Qual que é o próximo procedimento aqui? Nós vamos tá retirando a junta antiga, tá? Essa junta de cortiça antiga a gente vai remover ela pra tá colando a junta nova, tá? Então pra remover a gente vai apenas puxar mesmo que ela é colada. Bom pessoal, então vai ser removida a junta. Algumas tem uma certa dificuldade porque ela normalmente o pessoal cola ela com cola 3M, tá? Então a gente vai remover a junta aí por completo pra gente tá fazendo a limpeza. Depois tá colando a nova junta, tá? Aqui tá saindo com um pouco mais de facilidade. Algumas são mais fáceis, outras um pouco mais difíceis. Se tiver muito difícil de tirar, pode utilizar uma espátulazinha, um estilete que ajuda bastante também. Uma coisa que eu tô observando aqui, a pessoa que montou anteriormente ela não se atentou a um detalhe. Tem vários pontos aqui que a junta saiu com facilidade que não tinha cola. Tinha cola só que o pessoal, olha só. Tinha cola só que o pessoal não pressurizou a cola antes dela secar. Então ela secou na junta. Sendo assim, não veda da forma adequada, tá? Então tô terminando de remover a junta. Pronto galera, junta tá removida. Porém, tem alguns resquícios. O que que vai ser feito aqui agora? Vamos passar uma espátula aí, um estilete pra deixar totalmente plano. Depois que tiver plano, a gente vai ver se tem muito empenamento. Se tiver muito empenamento na tampa, a gente vai dar uma rebatidinha. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer a limpeza de novo e volto com o vídeo. Bom pessoal, pra gente ver o empenamento então, vamos utilizar uma régua. Normalmente é bom utilizar uma régua metálica. Porém, como eu não tenho aqui, a gente vai utilizar uma normal. Eu já tinha olhado o empenamento. Existe sim um pouco de empenamento, mas não o necessário. Vocês podem observar aqui, ó. Que já foi rebatido. Tem umas marcas aqui de rebatimento. O que que acontece? Mas quando tá muito empenado, o pessoal vira a tampa, tá? E dá uns golpezinhos aqui de marreto ou de martelo pra conseguir fazer esse alinhamento. Paulo, mas por que que tem que ter esse alinhamento? Vocês concordam que pra junta fixar bem, se tiver um empeno, aonde tem esse empeno vai, não vai vedar, não vai ter cola, né? A cola não vai conseguir segurar. E é onde que vai vazar óleo. Então pra vocês identificarem o empeno, vão colocar a régua aqui, ó. Coloca a régua e a gente consegue observar ali, ó. Existe sim o empeno, mas é muito pouquinho, é coisa irrelevante. Caso tenha muito empeno, pega o martelinho, coloca uma madeirinha aqui por baixo e vem rebatendo até alcançar o menor nível de empeno possível. Qual que é o próximo procedimento aqui? Aplicar cola 3M aqui ou então colocar silicone, aquele silicone preto. Pegar a junta, instalar a junta em cima da cola, esperar secar aqui. Após secar, a gente limpa o cabeçote, cabeçote bem limpinho. Aí sim a gente passa 3M lá também, ou silicone, e vai e aperta. Lembrando, nunca apertar antes dessa cola da tampa de válvula secar, porque senão o risco de dar vazamento é muito grande. Paulo, mas por que o risco de dar vazamento é muito grande se não esperar secar? Olha só, essa junta, ela não tem guia. Infelizmente não tem guia. Se colocar aqui e não esperar a cola secar, de certa forma, a cola, ela se torna lubrificante, ela escorrega. Então na hora que você apertar, vai acontecer o quê? Olha só, ela vai escorregar, vai sair do local e não vai vedar de forma adequada. Então a gente vai colar a junta aqui, vai esperar secar. Enquanto isso, a gente vai voltar lá, vai regular as válvulas, vai deixar tudo certinho, depois a gente só monta, monta tudo e vai estar ok. Beleza? Vamos lá. Bom, foi totalmente limpo então, pessoal. Olha só, está bem livre de impurezas. Nesse caso aqui, vamos estar utilizando silicone, tá? Não é fazendo propaganda, mas é um Loctite 598, gosto muito desse silicone. A gente vai aplicar uma camada aqui e vai sobrepor a junta em cima do silicone e dar um pequeno aperto, pessoal. E vamos esperar isso curar para depois colocar lá no cabeçote. Então, para colocar aqui, é muito importante o quê? A gente passar silicone em todos os locais. Não adianta a gente passar sem um lugar. Então a gente tem que passar ao longo de tudo, tá? Eu vou passar aqui e volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, então foi passado silicone. Eu falei para vocês que é bem importante a gente passar em todos os locais, tá? Não ficar em nenhum local sem passar, por quê? Senão vai acontecer da mesma forma que estava antes. Tinha um local que tinha cola, outros não. Então não consegue colar a junta. Então vamos colocar a junta aqui agora e vamos esperar secar para depois colocar lá no carro. O que eu tinha falado para vocês, é interessante a gente apertar, pessoal, aqui um pouquinho. Não muito. Só para ela sentar mesmo no silicone e não que fique bolinho de ar entre ela e o silicone. Vamos esperar secar então e remondar. Bom, pessoal, para regulagem de válvulas, não é bicho de sete cabeças, tá? É bem simples. Foi removida a tampa de válvulas. É interessante a gente remover também as velas, por quê? Para a gente saber se o pistão está em PMS. A gente vai colocar o pistão em PMS, que é ponto morto superior para as duas válvulas aqui, elas estarem em balanço, tá? As válvulas estando em balanço, a gente regula primeiro, primeiro cilindro, a gente pode ir regulando em sequência. O primeiro, o quarto, tá? O segundo e o terceiro, mas vamos em sequência para não ter perigo, tá? A gente vai regular o primeiro, depois a gente dá outro tombo no motor, coloca o pistão do segundo em PMS, tá? O pistão estando em PMS, a válvula fica em balanço, a gente faz a regulagem da outra e assim por diante. Como que é colocado o pistão em PMS, pessoal? É bem simples. Bom, pessoal, então para colocar o motor em PMS é muito simples. Utilizando uma chave 14, tá? Aqui no caso do Opala, vamos colocar em uma das paráfusas aqui da polia do virabrequim e vamos observar ali dentro, tá? Olha lá o pistão se mexendo, ó. Tá vendo? Olha lá o pistão se mexendo. Então a gente vai colocar ele no máximo, tá? Olha só. Foi ao máximo que ele podia ir e está em PMS, que é ponto morto superior. Qual que é o próximo procedimento? Utilizando uma chave, tá? Boca longa, 16, vamos colocar aqui em cima do balancinho e a gente vai girar, tá? A gente girando no sentido horário, a gente aperta, tá? A gente girando no sentido anti-horário, a gente bambeia a válvula. Bom, pessoal, como eu tinha dito, nesse caso aqui, que é um motor 4 cilindros, tá? Ele foi convertido para tucho mecânico. Quando é tucho mecânico, a gente precisa de uma folga específica. Nesse caso, a gente vai estar utilizando aqui, ó, o calibre de folgas em 0,25, tá? Então a gente vai ter 0,25 centésimos aqui. Como que é feita a regulagem? Lembra que eu falei para vocês que a gente girar no sentido anti-horário? Olha só, eu vou girar no sentido anti-horário. O que que aconteceu? Pessoal, eu girei no sentido anti-horário. Olha a folga que gerou aqui, tá? Se eu girar no sentido horário, olha só. A folga vai só diminuindo. Então, como que eu faço a regulagem aqui? Eu vou colocar o calibre de folga entre o topo da válvula e o balancinho. Eu vou apertando, olha só, eu vou mexendo aqui, eu vou apertando até eu sentir que está tendo um atrito, tá? Entre o calibre de folga, o balancinho e o eixo da válvula, tá? Então eu vou apertando. Quando eu começar a sentir uma certa ranhura, tá? Quer dizer que já está bacana. Ó, pessoal, travou. Não pode deixar assim, ó, está travado. Então voltamos um pouquinho, aperta um pouquinho, até ficar legal. Então aqui, ó, esse aqui está perfeito. Então a gente vai pular para o segundo, da mesma forma. Aqui está apertado. A gente bambeia, coloca novamente, vem apertando e vai sentindo aí no tato. Olha só, tá ok. Pessoal, é o mesmo procedimento para todos os outros. Como que é feito? A gente vai no virabrequim novamente, coloca o segundo cilindro em PMS, que é ponto morto superior e faz a mesma regulagem nos quatro cilindros, tá? Eu vou fazer aqui, a gente já volta para fechar a tampa aí. Beleza? Bom, pessoal, todas as válvulas estão devidamente reguladas. Aqui é onde será a loja da junta, já foi limpo. Como que é limpo isso daí? Normalmente hoje a gente utiliza aí gasolina ou desolante, tá? Quem não tem desolante pode usar gasolina. No meu caso aqui eu usei gasolina mesmo. Ela tem que ficar bem limpinha aí o alojamento, aonde que vai encaixar aí a tampa, tá? Então a tampa já tem um certo tempo que ela está com silicone, tá? Não está totalmente seca, a gente vai esperar um pouquinho mais. O que é que vai ser feito aqui agora, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que tem que esperar secar aqui? Porque se não secar, na hora que a gente apertar, essa junta vai entrar para dentro, causando vazamento. Depois que isso daqui estiver sequinho, a gente vai vir e vai passar outra camada de silicone aqui por cima da junta. Vai colocar ela lá e vai apertar. Não é para apertar muito, pessoal. Apertar até sair água, tá? Porque como eu disse aqui, não tem guias e não tem assentamento, né? Não tem um tuchinho de assentamento. Então se você apertar demais, vai cortar a junta. Então você tem que apertar no tato mesmo. Sentiu que começou a apertar, você dá no máximo em uma volta, beleza? Esperar a junta secar um pouquinho mais aqui, vamos aplicar uma camadinha e vamos voltar ela para o lugar lá para a gente finalizar o serviço. Só foi passada a camada de silicone aí então, né, na junta. Olha só. Igual eu falei, da mesma forma que foi passada por baixo, tem que ser passada por cima, tá? Não ficar nenhuma fresta para não ter perigo de dar vazamento. Já que essas tampas de válvula, os motores 4 e 6 cilindros, infelizmente, é uma tampa que acontece muito vazamento. O Gustavo está terminando de colocar as velas aqui, tá? Logo em seguida a gente vai colocar as tampas aí novamente. As tampas não, né? A tampa aí novamente para a gente funcionar o motor. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, foi reguladas as válvulas então, né, sanado o problema do vazamento. O motor já está em funcionamento novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez possa ter ajudado de vocês de alguma forma. Se gostou, compartilhe com seus amigos e deixe aí nos comentários o que você achou. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Mostra a feiura do Daniel lá. Ah, ó. Mostra o alvinho também para mostrar a feiura. Aí para você ver que tem mais linda do mundo. Comendo o que aí, Daniel? Batata comendo batata. Ah, bom.